Sou cangaceiro do mato Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu estou aqui sozinho, né? Até o nosso colega Angelo Osmiro não pôde estar porque já tinha um compromisso agendado e o Manuel Severo estava viajando. Então eu fiquei aqui com essa responsabilidade de conversar com uma verdadeira fera. Eu espero sair vivo depois dessa conversa, né? Eu estou falando aqui nada mais nada menos do que eu posso dizer, ter a satisfação de chamar de minha amiga, professora Luiz Barros, que todos vocês já conhecem. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre várias coisas, né? Entre elas, não podia deixar de falar um pouco, Sobrantel Conselheiro, Padre Cícero e o Cangaço. Eu queria começar aqui, professora, que você dissesse aqui para as pessoas que estão nos assistindo, quais são as suas raízes? Para quem vai conhecer a senhora pela primeira vez, muito embora eu acho que todo mundo já conheça, quais são as suas raízes? Biológicas ou intelectuais? As biológicas primeiro. As biológicas primeiro. Que são menores, né? Eu sou do Alto Sertão de Alagoas, da zona do polígono da Seca. Ali eu nasci e saí dali, em definitivo, aos 20 anos de idade. Eu me criei num povoado, que tinha 500 casas, até os 5 anos de idade, até os 4 anos. Eu nunca tinha visto uma luz elétrica, nem uma estrada, nem água encanada. Eu vivia na Pedra Polida. E a gente estava muito bem ali na Pedra Polida. A minha família, uma mistura que sempre se preservou branca, uma mistura de holandeses, portugueses. E me diga, então, a senhora falou um pouquinho aí das suas raízes, né? Eu queria que a senhora me dissesse como foi que começou essa sua ligação com o mundo dos beatos, em especial com a figura de Antônio Conselheiro. De onde é que veio isso para a senhora, que foi praticamente o seu objeto de vida, entre alguns deles, talvez o principal? Eu não cheguei ao mundo beato. Eu nasci no mundo beato. Mas nem todo mundo que nasce nesse mundo carrega isso uma vida toda. E a senhora carregou isso durante todo esse tempo. É um motivo muito simples. A minha família era a principal família de um povoado. E a principal família hospedava o padre. Não tinha hotel. Não tinha nada no lugarejo. O meu avô, no lado da casa dele, construiu um lugar, que todo mundo chamava de república, que era onde ele hospedava os homens que viessem sozinhos. Não tinha onde ficar, ficava na república. Ali era dormida, eu tinha 4, 5 anos, ali dormiu o coronel Lucena Maranhão, na república. Se o homem vinha acompanhado da esposa, tinha o quarto de hóspede da casa do meu avô. E o padre da freguesia se hospedava no quarto de hóspede. Até que minha avó morre, no ano que eu nasci, e ele se mudou para a casa da minha mãe. Então o padre que casou a minha mãe, o padre Bulhões, da beira do São Francisco. O homem que mandava até no Lucena Maranhão, este homem se hospedava na minha casa e tudo transitava ali. E quando ele ia se hospedar, além do sacristão, que era crônico, ele trazia qualquer autoridade que estivesse querendo ir para o povoado. Então, eu nasci, me criei num rodízio de chegarem pessoas estranhas, que aí tinham uma comida diferente, etc, etc. Mas era ali onde os mendigos batiam a porta para pedir mola, para pedir isso, para pedir aquilo. A minha mãe era, além de hospedar o padre, a igreja caiu e a minha família construiu outra igreja. De tijolo, não era mais de taipa. E cada homem, cada tio, meu pai, todo mundo, cada um fez um altar para o santo da sua devoção, mandou comprar no estrangeiro as imagens, montaram a igreja. E a minha mãe era presidente da Irmandade do Coração de Jesus, com aquela fita. E eu assistia as coisas que enlouqueceriam qualquer pessoa. Por isso que eu sou doida. Chegava dia de... Eu assistia coisas inomináveis. Com cinco anos, eu era a única neta, a única mulher nascida. Eu só nascia homem. E eu era, assim, a paquerada. Com sete anos, eu pesava 15 quilos. Me chamavam de espiga de milho, porque o cabelo era branco. E eu, com 15 quilos, sete anos, aí o meu pai me chamava de patativa. Porque, quando tivesse dois adultos conversando, eu estava de lado para perguntar. Quando a gente vê vidas secas, os filhos vão pedir a coisa Fabiano, e a senhora Vitória, e levam uma pancada. Na minha família, só eu podia perguntar. E eu perguntava tudo, a qualquer momento, para quem fosse. E de manhã, quando chegava o Luciano Amaranhão na cidade, que vinha almoçar, ele vinha olhando onde é que eu estava. Aí chegava lá, ele tirava o chapéu, botava no rosto, fazia uuuh, para mim, para me fazer medo. Quando ele queria acender um cigarro, ele fazia questão de acender na minha frente, ele riscava o fosso, no salto da bota dele, ele riscava o fosso. Eu achava aquilo estranho, e ele ficava acendendo para eu ver. E os beados? Um dia de missa, olha o que é o mundo beado. Um dia de missa, ninguém podia entrar armado no povoado, porque o meu avô proibia. Ninguém anda aqui dentro da feira armada, dia de missa não tem que andar armado, só ele andar. Aí, quando chega, um dia vem com os velhos, que eram os homens mais trabalhadores da região, os Romualdo. Cada um com a sua, homens e mulheres, todos do coração de Jesus, com a sua coisa vermelha, aí chegam os homens, para a mamãe. Dona Maria, os cabras estão fazendo banca de jogo de frente à igreja. E quando o padre for celebrar a missa, isso não é proibido? Jogo quando o padre está fazendo a missa, a senhora quer que a gente acabe com a jogatina? A minha mãe, o senhor Romualdo, fique em paz, o governo permitiu, o padre não pode impedir, o senhor faz de conta que não vê, não é coisa do satanás? Então o senhor não vai lá. E os que querem ir, o governo protege. É legal. E o senhor não crie confusão. eu via isso, eu via dentro da minha casa, o meu pai tinha uma fábrica de laticínio, tinha um descaroçador de algodão, tinha oito carros de boi, porque ele tinha plantação de mandioca, casa de farinha, armazém de compra de produtos. E aí eu falo de um setão que os preconceitos apagaram e os políticos destruíram. Porque todo homem que tinha uma família, os Romualdo, todos tinham filhos, 21 filhos cada um. Filhos, 21. A minha mãe teve 12, criou 8. A minha sogra, que era irmã dela, teve 21, chegaram 13 no fim da vida. Deixa eu lhe fazer uma mistura aqui no que a gente está falando. Por que a senhora disse que o Bulhões tinha poder sobre o comandante? O Lucena? Sim. Porque ele se hospedava na minha casa, não o Lucena, mas o padre Bulhões. E o padre Bulhões, quando o Lucena vinha com ele, vinha almoçar na minha casa. O padre Bulhões nasceu em Entremontes, na beira de São Francisco, naquele lugar. E o Lucena Maranhão, a brincadeira de Santana do Ipanema, na sede, era que o Lucena era separado da esposa com quem ele casou e vivia com a moça de altíssima família, de piranhas. não casou. E quando era na Semana Santa que o padre Bulhões saía com o palho e o Santíssimo embaixo, o povo brincava, o povo brincava. E eu ouvi as conversas dos adultos, que era uma coisa horripilante, porque o médico que o Lucena levou para Santana do Ipanema, porque foi criado o segundo batalhão de combate, o cangaço, e tinha que trazer um médico para atender. E este médico era um médico baiano, que salvou minha vida quando eu tinha 4 anos de idade. Este médico, as moças todas foram em cima dele. Eu só me lembro que ele era muito branco, muito cabeludo, cabelo preto, e as moças todas em cima dele. E ele um dia foi na câmara e avisou, quero dizer que eu sou um homem casado, que me separei da minha mulher e eu estou avisando porque eu não quero despertar interesse por nenhuma moça de família. E ele fez isso num ato oficial na câmara? Num ato oficial? Não, era uma festa da câmara, ele entrou para espalhar. Eu sou um homem casado, não posso mais me casar e não vou ofender a família de Santana. Tanto que ele foi viver com uma mestiça que nunca foi recebida por ninguém da cidade, porque eles não eram casados. O Máximo chamava ele, mas ele não podia levar a mulher dele. Os filhos dele eram adorados. Ele tinha o soldo de militar, ele devia ter uma patente. E ele, os matutos pagavam a ele. Um trazia uma abóbora, outro trazia uma mão de milho, outro trazia um capão gordo, outro trazia um peru. E ele salvou Santana do Ipanema. A partir dele, não morreram mais os bebês, porque ele foi civilizado, mãe. Não dê leite quando essa criança morria todo mundo. E este homem ficou lá e jamais ele entrou numa reunião de braço com a mulher dele. O Lucena era igualmente amigado, mas na procissão ele ia segurando uma das madeiras do palho de braço com a mulher dele. Então as pessoas comentavam, claro, no maior segredo do mundo. A boca miúda, como se diz. A boca miúda, porque é que o padre tinha duas medidas. Vamos cutucar o padre de novo. Aí o padre de novo. Ele era de entre-mortes. Quando chega uma vez, o Lucena estava fora de Santana do Ipanema quando denunciam um fazendeiro de entre-mortes, Biedas Emendadas, dono da fazenda Emendada, como coiteiro de Lampião e de João Bezerra, que ele era coiteiro do João Bezerra e do Lampião que jogavam baralho na casa dele. Aí, não, que ele era coiteiro do Lampião que ia jogar na casa dele. Aí o Lucena não estava, mas o adjunto dele mandou buscar o cara preso. E o cara veio amarrado e o Santana é assim, a parte mais alta se chama Monumento. E essa parte mais alta a gente morava lá. Desse lado direito de quem sobe era o Coatel. De frente, a casa do meu pai era de frente, o Coatel. E entre os dois tinha aquele obelisco onde aparece o retrato das cabeças. Era mais para a direita e a rua muito larga e por aquela rua se saía de Santana pela estrada de rodagem ou você descia até o fim e saía de barco pelo Rio Ipanema ou de carro de boi para todo canto que você quisesse. E ali esses homens eram levados, amarrados para serem fuzilados num morro que tinha depois do monumento. Já fora das casas... Amando de Lucena. Amando de Lucena, não. Amando do segundo batalhão. Eu estou dizendo que o Lucena não estava na cidade quando chega preso o Biedas e Medada. E o padre Bolhões foi avisado, claro que a família avisou que os dois eram do mesmo lugar e junto. Aí o padre Bolhões mandou buscar para a ordem. O padre Bolhões mandou buscar o preso que vai ficar hospedado na casa. Com a ausência ou presença do Lucena ele faria a mesma coisa. quando o Lucena chegou ele fez o almoço chamou o Lucena e o senhor vai ouvir o meu amigo de infância Biedas e Medada no almoço na minha casa porque ele não pode ser morto. Ele não é capanga ele não é coiteiro de cangaceiro. Ele é vítima de cangaceiro e não pode morrer. Aí o Lucena sentou e o Bied contou o que é que eu posso fazer coronel? todas diz as datas chegam o Lampião com João Bezerra e vão jogar na minha casa. Eu só falto morrer que eles resolvam levar a filha minha para o cangaço botar o filho meu cangaceiro viram as noites bebendo tudo eu tenho que gastar dinheiro comprando bebida mata porco mata tudo que eles quiserem viram as noites jogando baralho ensinando tudo que não presta a minha família e quem vai me proteger? se eu não fizer isso como é que eu vou viver? A senhora acha que todo coiteiro foi vítima? Coiteiro todo foi vítima aquele coiteiro humilde que eu digo não o coiteiro coronel tem um um coiteiro humilde que algum depravado de volante estuprou a filha ou a irmã ou a mãe ele virou coiteiro porque ele não aprendeu nada na vida a não ser com ferro ferro com ferro infinito esse era um coiteiro espontâneo pela desgraça da vida agora muito coiteiro era a milícia dos poderosos um desembargador dono de uma grande propriedade era assim com o cangaceiro com o lampião o lampião mandava o dinheiro para ele ele fazia as compras proprias em Maceio onde ele quisesse Sérgio em Aracajú onde ele quisesse e os administradores e os empregados da sua fazenda é quem iam buscar trazer para a fazenda e o lampião ia apanhar na fazenda expondo a família porque eu entrevistei várias pessoas dessas naquela região e as pessoas diziam professora se aquele bandido não morre não ia ficar ninguém no setão porque nós empregados quando aparecia um polícia sem vergonha vinha tirar tudo da gente porque dizendo que a gente era coiteiro ou matava se a gente dissesse que foi o patrão vice-governador de tal lugar ele já matava a gente ali e o meu pai sempre disse para nós vamos juntar o dinheiro para fugir para São Paulo porque a nossa vez vai chegar enquanto tiver cangaceiro nenhum pobre pode viver nesse setão porque o patrão obriga ele a ser coiteiro as milícias policiais da época tomam dinheiro dele para não matá-lo que saída ele tinha ele ia fazer o que? morrer ou fugir e papel de pessoas que tinham tamanho familiar intelectual e hombridade para se pôr nessa história eu vivia com as contradições humanas porque eu sempre vivi como menina como mulher numa família onde os homens eram tudo as opções das mulheres e a mulher sertaneja para mim é uma mulher impressionante porque elas fizeram as opções delas e fizeram uma construção de uma ética feminina onde ela é corajosa ela é trabalhadora ela se impôs tanto que os seus filhos não tem nem nome de família tem o nome dela os flor filha de flor é isso? sim então as mulheres sertanejas fizeram ah é eu sou a responsável por tudo sou pra valer que é a cena do Lampião fazer uma esparrela mandar um grupo dar tiro lá fora todos os homens correrem de Nazaré e ele vir com o irmão atacar Nazaré e quando ele entra as mulheres imagina se precisa de homem pra enfrentar cangaceiro ladrão de boda assassino vagabundo e tiro nele até eles ouvirem o tiroteio vi e os dois saíram e correram não eram os homens flor que enfrentavam o cangace eram homens e mulheres flor que tinham a mesma ética então eu diria que tanto fazia você tá com você tá com o Adilão Flor como você tá com a Angeliquinha e o Lampião sabia disso que ele teve de correr porque as mulheres enfrentaram ele e eu assistia o Lema por exemplo os homens da minha família eram muito aparigueiros tinham filhos com quem eles queriam e as mulheres da minha família absolutamente tranquilas na sua manga cumprida um dia o meu avô foi olhar o empregado a minha avó que era a prima legítima dele da porta da rua pra fora você seja o cachorro que você quiser aqui pra dentro mando eu e ele sabe o que é que isto representa porque quando uma vez ele caiu na clandestinidade em 1914 ele vinha de noite fugido e alguém dedurou e cinco policiais chegaram pra pegá-lo e esta mulher chegou na porta com o fuzil na mão olhou pra eles e falou meu marido não está e na casa de uma mulher direita nenhum homem entra quando o marido não está o primeiro que der o passo eu atiro na cabeça e os caras foram embora então eu fui criada como uma mulher sataneira professora eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente como é que a senhora vê esse relacionamento por exemplo do padre Bulhões com os cangaceiros e com as volantes e outros padres também como é que a senhora vê isso literalmente do padre Bulhões sim desse relacionamento dele e de outros padres tanto com o cangaço não como com as robaldes ele jamais aprovou um roubo não é aprovar que eu diga como é que a senhora enxerga isso aí eu enxergo da seguinte maneira eu interpreto intelectualmente da seguinte maneira o padre que presta e tem caráter ele é um homem que tem a sua humanidade e tem a sua fé o padre Bulhões nunca teve casa com mulher nenhuma nunca arranjou filhos a contradição dele eu assisti duas vezes uma vez ele estava almoçando na minha casa eu já tinha uns oito anos de idade ele estava almoçando na minha casa e um dos o empregado mais forte do descaroçador de algodão era o Imídio e o santo o Imídio era tão forte não havia luz elétrica e eles tangiam as caldeiras jogando fogo madeira dentro e rodavam na mão eram os dois operários mais fortes tanto que o apelido do Imídio era gorila ele suspendia sozinho um fardo de lã de 60 quilos mas ele era um homem viado e ele chegou o padre lá muita gente na mesa e ele tirou o chapéu ficou assim na sala na entrada pro padre olhar pra ele aí o padre não olhava aí ele amassando o chapéu assim se eu ligar me perdoe o padre se levantou da mesa pegou ele pela abertura me respeite não interrompa que eu tô almoçando aí a minha mãe vira padre por que que o senhor trata um humilde homem desse que não lhe desacatou em nada o senhor humilhou dessa maneira na frente das autoridades olha o que é o mundo de arte aí ele respondeu o madre eu alisei banco de escola a minha mãe outra razão para o senhor respeitar quem não alisou banco de escola não foi isso que Cristo me ensinou o senhor é um sacerdote de Deus e o senhor alisou banco de escola pra tratar o humilde desse que não é bandido que não desacata ninguém um trabalhador honesto pra sustentar a família a outra vez que eu vi a confusão mental dele quando foi pra fazer a igreja a família se juntou e a minha mãe que era líder dessa raça toda ela não vamos fazer leilão pra cada morador poder participar da igreja dele por que que ele não pode dar então vende uma galinha e toda a cidade todo o povoado construiu a igreja e quando acaba um dia ela chega com a imagem de Nossa Senhora do Carmo eu pequena e ela me diz vamos apanhar dinheiro lá no em Boezeiro era o prostíbulo do povoado e aí foi com minha mãe estarei e eu com a pequena todas as zeladoras todo mundo arrecadou dinheiro no prostíbulo quando chegou na reunião da missa aí o padre uma mulher fuxicou pro padre que aquele dinheiro tinha sido prostituta que deu e o padre vira assim comadre como é que a senhora vai macular essa igreja apanhando dinheiro de prostituta eu não benzo a igreja aí a minha mãe olhou pra ele padre o senhor é mais do que Cristo o que é que ele fez quando foi jogar pé de Madalena que era prostituta quem não tiver pecado padre e se o dinheiro dela no dia que ela chegar diante de Deus Deus ou a própria Madalena ela ajudou a construir a igreja não vai diminuir o tempo dela de purgatória então o mundo de arte é de uma sabedoria é de uma altaneirice eu queria agora pessoal a professora contasse aí pra gente pra quem não conhece a história que a gente já começou bastante aqui principalmente sobre as mulheres da força das mulheres enfim da importância das mulheres naquele mundo como é que a sua família via isso da sua mãe sua tia ficar sobre o jugo de Lampião presas pelo bando de cangaceiros como foi que isso aconteceu que o meu avô teve em 1914 um período onde ele foi viveu clandestino a única irmã dele porque é que ele porque é que ele viveu clandestino porque tinha um prefeito que é o nome atual naquele tempo não era o nome não era prefeito do município de Santa Ana como um todo tinha um homem poderoso que tinha um amante nesse lugar chamado Capim que hoje é Olivensa por causa do nosso nome Oliveira Olivensa quando ainda se chamava Capim isso é 1914 este um chamava um intendente o intendente de Santa Ana tinha uma amante no Capim que era do povo do Capim porque o povo do Capim pelo que eu estudei deve ter sido um quilombo tinha muito negro mas quando a minha família primeira família branca chega naquele lugar o meu bisavô que era filho de portugueses casado com a sobrinha dele que tinha mistura de holandês era filha de holandês com português sobrinha dele com quem ele casou quando ele chega neste lugarejo ele tocava viola ele era um homem muito desenvolvido e ele ele vivia na terra onde nasceu Hermeto Pascual Lagoa da Canoa e ele era amigo da família do Otávio Mangabeira que vivia em Lagoa da Canoa no século 19 Lagoa da Canoa tinha a família Mangabeira que foi embora para Bahia são os famosos Otávio Mangabeira Francisco Mangabeira tinha uma família Novaes os três perderam a eleição e saíram sob a perseguição dos vitoriosos de Lagoa da Canoa e foram embora quando os três passaram por ali o meu bisavô se apaixonou pela natureza do lugar e resolveu ficar ali a história é muito linda quando você procura as decisões humanas as contradições humanas o meu bisavô parou ali e a primeira família branca e que constrói casa de tijolo e se despediu dos dois amigos que estavam se mudando e quando arranjasse o lugar apoiava a família uma ficou na Bahia é a família do Otávio Mangabeira a outra ficou em Minas Gerais foi a família de Novaes que criou o banco da lavoura de Minas Gerais os três enquanto foram vivos se comunicavam imagina de que maneira uma vez por ano consegui alguém que fosse ao Capim a Minas Gerais para terem carta uns dos outros o que ficou no Capim foi a minha família então já foram qual denominado os brancos e o resto eram os negros mas os negros que dançavam toré isto era misturado com índio entendeu eles dançavam samba e dançavam toré dança indígena e o meu avô era um camarada que ia tocar viola para eles onde eles estivessem e comprou muita terra mas ele era diferente ele pegava na enxada mas ele dizia para minha bisavó que eu conheci ela morreu em julho de 61 com 104 anos lúcida e cega e me passava todas as histórias do mundo era capaz de ficar um dia ouvindo ela desde pequenininha eu era a única bineta que ela tinha então este homem era amado pela população de lá muito amado pela população de lá mas ele a minha bisavó que era a sobrinha dele sabia de uma coisa se chegasse alguém procurando o portador que fosse avisar ele que chegou alguém levava o terno dele para ele vir engravatado receber a visita então ele lavava a mão tinha perfume lá sabonete para vir como um senhor político de antiga Lagoa da Canoa e não como um camponês que tocava viola para negros e índios para a população local mas ele morreu muito cedo ele era primo de uma família que foi governadora de Pernambuco não sei quantas vezes médico uma da a minha tia que foi sequestrada junto com a minha mãe o primo deste governador era primo do meu bisavô e era um grande médico pois a neta desse bisavô meu foi tratada à vista no consultório dele em Pernambuco que ela teve problema de vista que eu tenho glaucoma ela morreu quase séria de glaucoma então a convivência era sem briga mas quando esse intendente de Santana teve um amante lá dentro o pai do meu avô já tinha morrido a viúva ficou muito cedo só tinha três filhos homens e uma mulher ela tinha 29 anos então o meu avô já disse a ela não entra homem nenhum nessa casa ela com 29 anos foi proibida de casar nunca se interessou por ninguém foi comandar aquilo tudo e quando esse homem cresceu o meu avô já tinha ido à Lagoa da Canoa e casado com uma prima legítima dele que estava morando lá e aí essa amante do intendente de Santana que se chamava Maria Sabino tinha uma cabroeira para assaltar as estradas tinha uns cangaceiros que assaltavam as estradas e dentro do capim eles compravam e não pagavam diziam anote na capa do livro essa era a expressão do assalto não dizia isso é um assalto anote na capa do livro isto é não vou pagar era um cabroeira particular vamos lá